Pessoal, olha só, o negócio é o seguinte, um momento muito, 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 muito importante para vocês, tem que dominar sistemas de equações no ensino agora, já esse ano, no ensino fundamental, para o ensino médico dar banho para os colegas, ensinar matemática para os colegas, se tu dominar essa brincadeira aqui. Para não ficar chata a aula, vou fazer de um jeito bem diferente. Eu primeiro vou querer que tu raciocine aqui comigo e te mostrar quatro técnicas diferentes para a gente resolver esse tema de equação. A apostila, eu acho que ela traz três, ela traz essas quatro técnicas, mas ela acaba separando uma técnica da outra, eu acho. Acho que dá para a gente já olhar essas quatro técnicas, porque todas elas estão relacionadas pela mesma ideia. Claro que, algumas coisas que eu suponho que tu já saiba antes dessa aula. Eu tenho que considerar que vocês conseguem resolver uma continha dessa, sem grandes problemas. Porque tu já consegue achar o valor de x que soluciona essa equação. Aliás, isso a gente trabalha desde o sétimo ano, né, galera? A gente trabalha isso aí. E lá no sétimo ano a gente trabalhava assim, soma quatro em ambos os lados, lembra? A gente fez quilos disso, cara. Divide ambos os lados por dois. Até uma hora a gente se encheu o saco e começou a fazer mais passamentos, só multiplicando o passo dividido para agilizar a vida. Certo? Depois de que eu tinha certeza que 90% da turma já estava consciente de que mais passa menos, está multiplicando o passo dividido, é uma decoreba quase sem nexo. Bom, se tu está sabendo isso, está conseguindo achar o x numa equação, tenho certeza que tu deves concordar comigo o seguinte, ó, que se eu escrevo assim, ó. Quantas soluções tem essa equação? Várias. Quantas? Infinitas. Importante percebermos que já que eu tenho uma equação e duas variáveis, para ficar mais chique, duas incógnitas, duas incógnitas, eu tenho infinitas soluções. Me dá uma das soluções aí, por favor. 1x igual a 1 e y igual a 1, deixa eu ver se é verdade, 1 mais 1 é verdade. Quero outra. x igual a 0 é 2, deixa eu ver, 0 mais 2, 2. Bingo! Só mais um. x igual a 10. 10, você tem x igual a 10, porque o susto tem, não foi? E? Ou, ou, menos 8 é isso? 10 mais menos 8 é 2, verdade. Então, vendo que dá para ter infinitas mesmo, se eu quiser chamar de 1 milhão, eu posso chamar de 999, 998 mil, né, diminui da 2. Tudo bem para vocês? Tem infinitas soluções? Bacana, legal, muito bom. Sei lá, vou pegar uma outra aqui, uma função do tipo 2x menos y 2x menos y menos 5. Menos 5. Quantas soluções tem aquilo ali? Infinitas. Parabéns. Como é que tu sabe que são infinitas? Ainda acabou de fazer um estudo muito parecido? Não é possível, só que eu botei um 2 na frente do x e um menos no y, agora o raciocínio vai ter mudado, né? Então, eu posso botar um, vou chutar um cara para o x, calcular o y, chutar outro para x, isolar o y, descobrir outro, e assim eu posso fazer o resto da minha vida e nunca vou acabar. Tudo bem? São infinitas soluções. Parabéns. Mas e se eu te pedir, soluciona essas duas aqui para mim? E aí? Será que se eu te pedir para solucionar as duas, vão ter infinitas soluções? Por que não? Como é que eu faço para garantir isso? Pois é, né? É isso que nós vamos tratar hoje. A aula de hoje é sobre isso. É como eu pego duas equações e cada uma delas com duas letras e como é que eu acho quem é o x e quem é o y que torna as duas equações verdadeiras. é essa a aula de hoje. Sistema de equação. Amigo, e tu não imagina a quantidade de problema que aparece na física, na matemática, na química, até na geografia, que deriva, que fica assim, sistema de equação. Por isso que quando tu souber resolver esse sistema de equação, já vai estar com a matemática mais poderosa ainda. Antes os problemas eram mais simples, era geralmente uma equaçãozinha só que se formava. Agora vamos formar duas equações. pequenininhas. Chuta! Aquilo chutou pra mim, não foi? Chutava um e calculava o outro, não é? Chuta alguns valores aí, vamos ver. x igual a? Pode ser x igual a 5. e y igual... Vamos ver como é que vai dar. Duas vezes 5? Menos y igual a menos 5. Eu vou pegar esse menos 5, vou passar pra cá, vou pegar o menos y, vou passar pra lá. Tudo bem? Certo? Aí ficou y igual a? 15. 15. y igual a 15. 5. 5 de novo? Não. Não é que eu já usei o 5, que eu ia dar 15 de novo. Pode ser 10. Duas vezes 10? 20. Trocou de posição? 20 mais 5? 25. e y igual a 25. Tu concorda que se eu ficar chutando, uma hora eu posso dar sorte e identificar, né? Dois caras que fecham aqui e fecham aqui ao mesmo tempo, né? Então pronto, já tem uma maneira de resolver esse tema de equação. qual é essa técnica? É do chutômetro, né? Como eu chamo, a técnica do chute é do chutômetro. Tu vai sair chutando que nem um desesperado. Se for virado pra lua, acerta. É nojenta essa técnica, concorda o meio? Nojenta. Essa técnica é dos fracos. A técnica do chutômetro. Mas tu vê, na hora do desespero, deu branco, sai chutando. Se tiver alinhado pra lua, não vai. Não vai. Mas peraí, peraí. Vamos tentar usar a técnica do chutômetro com uma pitadinha de bom senso. Isso aqui tá muito diferente disso, mas vamos tentar melhorar. Vamos tentar deixar uma mais próxima da outra. X igual a quanto? Pode ser. Vamos tentar 2. Vamos ver o que dá. 2 vezes 2? 4 mais 4. Passar pra lá. Aliás, vamos fazer por aqui que tá mais fácil. Aqui deu 4, né? Certo? Aí aqui vai ficar 4, então. É isso? 4 mais 5? 9. E Y igual a 9. Será que 2 e 9 fecha? Não tem nem o X igual a 2 aqui. Vamos tentar, né? X igual a 2. E Y igual a quanto? 9. 9? Deixa eu ver. 2 mais 9, 11 e 11 não é igual a 2, né? 9. Aliás, se eu coloco 2 aqui, gente, que sejam criativos. Mais 2, passa? 2 menos 2? Não fechou. Quando o X é 2, nessa dá 0. Quando o X é 2, nessa dá 9. Tem que dar 0? Deixa eu ver. Quando dá 0, vai ficar Y igual a X igual a 0 e Y igual a 5. Não, tá quase. X não poderia ser igual a 2 menos Y? X é igual a 2 menos Y. É, né? Mais, passa a 0, perfeito? Aí depois você vai passar uma substituição. É, não, mas aí você já está, porque você já leu, você já está jogando, não é a regra do jogo hoje. Então, você violou a minha regra hoje. Você já está querendo usar a técnica e eu vou ensiná-los. Entendeu? Eu agora estou usando a técnica do judômetro. Então, tem que ser a técnica do judômetro, não tem jeito. X igual a menos 2? Pode ser. X igual a menos 2. Vamos ver. Menos 4 fica aqui, não é isso? Certo? Menos 4. E aí o Y vai dar 1. Tudo bem para vocês? Y igual a 1. Menos 2 e 1. Vamos colocar menos 2 aqui para ver quanto é que dá? X igual a menos 2. Menos 2, passar para lá? 2 mais 2? 4. 4. 4. Vocês não estão conseguindo enxergar nada aí? Será que vai fechar? Menos 4. Mas aí é que está, galera. Do jeito que está se fazendo, parece que está se fechando o olho e chutando. Não está olhando para as respostas e tentando melhorar. No lugar do Y, colocar? Menos 8? Menos 8. Vamos colocar menos 8. É nesse aqui? Pode ser? Menos com menos? Vai ficar 2X mais 8 igual a menos 5. 2X igual a menos 5 menos 8. 2X igual a menos 13. X igual a menos 6,5. Opa! É isso. Então, olha, eu sei que nessa aqui é a forma das soluções possíveis. X é menos 6,5 e Y igual a menos 8. Só que aqui, se eu coloco menos 6,5 menos 8, dá menos 14,5. Né? Bom, já que ninguém teve sorte, que pena, né? Eu olhei ali e pensei, pô, vai ser perfeito essa galera chutar isso. Mas tudo bem. Então, chutômetro falhoso. Chutômetro. Tá bom. A pena. Bom, então, olha só. Já que a colega levantou uma outra possibilidade, em homenagem a ela, vamos lá. Uma outra maneira de resolver esse sistema de equação é fazendo aquilo que a colega estava recomendando, isolar uma letrinha em uma das equações e substituir na outra. Essa técnica é chamada técnica da substituição. Técnica da substituição. Essa era a minha predileta. Eu gostei tanto dela que eu só fui aceitar fazer de outras maneiras lá no terceirão. Antes do terceirão, eu fiquei agarrado na técnica da substituição. Isso até me fez mal, porque as outras técnicas que eu vou postar nem são poderosas. Mas ela, realmente, eu aprendi ela e não queria saber das outras. Vamos lá, Nath. O que você estava recomendando? Pegou, você falou, olhasse para essa equação e me recomendasse escrever. X é igual a 2 menos Y. A mais pura é a verdade. Na decoreba, mais passou menos. Na verdade, subtraímos Y de ambos os lados. Depois, você recomendou pegar outra equação e fazer o quê? Substituir. Ah, está aqui, né? Substituir, né? Pegar dentro daquele X e colocar 2 menos Y. Então, para não me confundir, observe, pessoal. Observe que eu copiei a equação. Está vendo? Igualzinho. E no lugar do X, eu abri parênteses. Por quê? Quem é X? X é a mesma coisa que 2 menos Y. Agora, fazendo chuveirinho, me ajuda. 4. Menos 2Y menos Y igual a menos 5. Igual a menos 5. Menos 2Y menos Y menos 3Y. Menos 3Y. Ou mais 4, passa para o outro lado. E menos 5 menos 4? Menos 9. O menos 3 está multiplicando, passa e menos com menos. 9 dividido por 3. 3. Achei o Y. E quanto era o X? X igual 2. Mais uma vez, eu su... Olha o nome da técnica. Técnica da substituição. Isola numa? Isola numa? Na outra. É muito comum alunos isolar numa e substituir nela mesma. Ele nunca vai sair do lugar. Isola numa? Isola numa. É a técnica. Olha que simples. X igual a menos 1. Essa é a resposta. Se alguém tivesse juntado X menos 1Y3 e, ó, 1 na trave, ó, Y2 UI. Quase. Ninguém teve a criatividade de falar X igual a menos 1. Mas acontece. Não tem problema nenhum. Vamos ver se é verdade mesmo. Menos 1 mais 3. 3? Verdade. Verdade. E aqui? Duas vezes menos 1? Menos 2. Menos 2. Aí 3, né? Menos 2 com menos 3? Ou na mosca. Então, se alguém tivesse chutado aqueles valores, nós teríamos encontrado. Mas que bom, cara. Eu fico até feliz que tu não tenha acertado dessa vez. Pra perceber que quem usa um chutômetro não vai a lugar nenhum. Então, até agora, a melhor técnica é o meta-sul que é isolar numa... Eu não escutei. Isola numa... Pronto. Então, achamos uma técnica bem eficiente pra resolver sistemas de equação. Mas, não. Só duas técnicas é pouco. Eu quero mais. Vamos, então, a uma outra técnica. Essa técnica eu vou te mostrar, galera. Cara, tem situações que ela é muito poderosa, ela é muito rápida. Eu demorei a entender essa técnica porque eu não entendi a verdade. Eu olhei ela e pensei, Isso aí é um treta, pô. Isso aí não vale. Eu não consegui entender o que o senhor fazia nessa hora. Eu achava que ele tava vacaindo, que ele tava roubando. E eu entendi a ideia de errar. Porque eu não entendi a lógica por trás daquilo. Então, eu evitei fazer ela. Mas, olha como eu viajava. Olha só. x mais y e 2x menos y o x mais y é igual a 2 e o 2x menos y é igual a menos 5. Isso é um sistema de equações. Tem que saber o nome disso. Sistema de equações. A técnica que eu vou te apresentar agora é chamada de técnica da adição. O que é adicionar mesmo? Somar. o lado esquerdo é igual ao lado direito. Não é isso que significa esse símbolo? Esse símbolo me diz que a coisa da esquerda é igual à coisa da direita. Tu concorda que se eu somar essas duas coisas da esquerda e somar as duas coisas da direita tem que dar igual? Eu tinha dificuldade de encarar isso. Se bem que o senhor não explicava dessa maneira. Ele simplesmente mandava somar isso e somar isso e pronto. E eu achava que como assim sair somando duas equações eu aceitava aquilo. Mas eu também não entendia que essa barra que significava que o lado de lá é inteiramente igual ao lado de cá. Tanto que eu decorava mais passando. Eu não sabia que tinha que subtrair em ambos os lados. Ele não me mostrou a verdade matemática. Ou seja, eu era um cara que sabia matemática por decoreba, não por lógica. Certo? Mas, pô, eu aceito bem. Isso é igual a esse. São iguais. Esse é igual a esse. Iguais. Então, a soma desses tem que dar igual a soma desses. Pô! Justo pra caramba, né? Hã? Então, vamos lá. A técnica da adição consiste em adicionar as equações. Mas, nem sempre adicionar as equações vai ser bom. Vamos ver se nesse caso vai ser bom. X mais 2X? Mais Y menos Y? Zero Y, né? Zero. Hã? 2 menos 5. Caramba, olha a ponta que sobrou. Já que zero Y a zero sobrou 3X igual a menos 3. Está multiplicando. X igual a menos 1. Porra! Que rápido. Então, a técnica da adição às vezes ela é instantânea. Tu soma as equações uma letra soma e tu marca o gol. Mas, isso? E aí, como é que eu acho o Y? Substitui. Então, tu vê a técnica da adição a finalização acaba usando a outra técnica. Eu vou pegar esse X e vou substituir. E qual que tu prefere? Com certeza. X mais Y igual a 2. O X é menos 1. Menos passa para o outro lado. 2 mais 1? 3. Qual a resposta? Menos 1 e 3. Olha a outra. Tinha que ser igual, né? Porque no técnicas de diferença para resolver o mesmo problema a solução tem que ser igual. Certo? Agora eu pergunto a vocês se aqui não fosse menos se aqui fosse mais adiantaria ter somado? Mais Y com mais Y daria 2Y. Não ia dar para eliminar, né? Então, só acabou zerando porque um era mais Y e o outro era? Dá uma dica o que eu deveria fazer se aqui fosse mais para poder usar a técnica parecida com a da adição. Pode ser? em vez de somar para o subtrair? Concorda comigo? Aí na hora de subtrair e eliminar a letra? Pode mais um exemplo. Como? Pode mais um exemplo. Eu vou fazer quilos. Vou fazer quilos. Eu vou até enjoar. A adição já vai ficar enjoado uma hora. É só o primeiro contato mesmo. É só o primeiro contato. Vou fazer... Já que eu pedi um exemplo já vou fazer um exemplo um pouquinho mais apimentado. Mas o mais legal é a última técnica, cara. A última técnica que é gloriosa. Quando eu vi a última técnica eu vi como é que dá certo isso? Enfim o filho da mãe que descobriu que isso dá certo e não pode. Isso é... É das trevas, não é possível? Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Um outro exemplo que o amigo pediu. Um outro exemplo Um outro exemplo que o amigo pediu. Um outro exemplo que o amigo pediu. Um outro exemplo que o amigo pediu. Legal. A técnica da adição ela acaba não servindo porque se eu adiciono essas equações eu encontro 4x mais 2y igual a 4 subiu alguma letra? Não. mas eu posso subtrair? Agora, aliás eu tenho ou não tenho o direito de pegar uma equação e multiplicar todos os seus elementos por menos 1, por exemplo? A equação muda? Tu acha, por exemplo, que menos x menos y igual a menos 10 é diferente de mais x mais y igual a 10? Parece diferente, vai dizer. Mas é a mesma coisa? Multiplica o lado direito por menos 1 Multiplica o lado esquerdo por menos 1 Vai dizer que isso aqui não é a mesma coisa que isso. Então, quando tu perceber que na hora de somar uma letrinha não vai subir tu multiplica uma das equações todas por menos 1 deixa ela toda negativa ou troca o sinal todo mundo e soma. Então, uma outra questão legal é essa aqui só que como eu percebi que somando eu não ia ter sucesso eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui vai ficar 3x mais menos x mais y mais menos y zero y é o que eu queria que acontecesse, né? Menos 6 mais menos 10 menos 6 está multiplicando passa pronto descobri que o x é menos 8 como é que eu acharia o y? Substitui bota aqui pra mim o menos 8 menos 8 passa pra cá 10 mais 8 mentalmente y igual a 18 solucionamos mas tu viu aquela lei já é do nível B, né? já é de uma ficou um pouquinho mais delicada porque ela tem que ter esse bom senso de multiplicar por menos 1 ambos os lados de uma das equações já que vocês estão tão concentrados ai, eu fico todo bobo deixa eu fazer uma provocação e não uma provocação não me interessa a resposta vai ser bonita ou feia também é só pra testar a criatividade de vocês como é que eu vou usar agora a técnica da adição pra poder esverar uma dessas letras não se esqueça isto é igual a isto e eu não posso mudar essa verdade porque senão estou mudando a conta eu quero resolver aquela conta não outra e isto é igual a isto eu não posso mexer essa verdade quando eu multipliquei ambos os lados por menos 1 eu alterei a verdade da equação não, eu alterei a cara dela mas ela continuou dando as mesmas respostas tudo bem, galerinha? claro, cara se eu multipliquei por menos 1 ambos os lados eu posso multiplicar por menos pi por um número que me vier na mente não é? e eu quero que aqui, por exemplo fosse quanto? cara, se aqui fosse menos 2x ia ser agora porque na hora que eu fosse somar com 2x ia dar? então, fechou vou pegar a equação de cima vou deixar do jeito que ela está e aí passando de baixo vou fazer o que? vezes pode ser multiplica por menos 2 multiplica por menos 2 e multiplica por menos 2 pronto agora soma 2x menos 2x 0x yes acho que estamos no 1 certo 3y mais menos 2y y 10 menos 10 0 que beleza y igual a 0 e como é que eu acho o x? substituir em qualquer uma delas essa aqui está bem gostosa não é? x mais 0 igual a 5 quanto aqui é o x? claro x igual a 5 então, ó fui até além de onde eu queria nem queria ter dado 3 exemplos da adição mas eu acho que com esse último exemplo ficou claro o poder dela a técnica da adição ela é muito poderosa e via de regra é mais rápida que a outra mas eu já te confessei o meu porto seguro era a técnica da substituição isola numa? substituir em uma é, isola numa? substituir em uma pronto, isso cara é bom e álgebra acabou a aula era isso eu, isola numa? substituir em uma acabou, o resto é álgebra mas não eu quero ainda ter o prazer de te mostrar além da técnica da substituição e a técnica da adição que vocês puderam ver pra aquele sistema que era o meu exemplo deu o mesmo resultado compara comigo? agora pra mim a técnica mágica é essa aqui eu confesso ela não é a mais simples não mas é sem dúvida a mais bela e é a que mais faz o aluno aprender é o método gráfico que nós vamos ver agora o método gráfico meus amigos acreditem nós vamos fazer um desenho e o desenho vai nos responder a conta é quase inacreditável através de um desenho a resposta sai manche método gráfico nosso primeiro sistema de equação aqui era o chutômetro que é lixo não serviu pra nada só pra nos deixar com a bunda atrás da orelha a técnica aqui é o porto seguro do aluno isola de uma substitui na outra se o cara for atento o cara não erra e a técnica da velocidade a técnica ninja que nos permite às vezes fazer a conta com muita velocidade a técnica da adição mas agora vamos com a técnica geométrica vou escrever assim então solução geométrica sim vou pegar essa equação x mais y igual a 2 vou pegar outra equação vou até fazer uma cor diferente vou pegar outra equação 2x menos y igual a menos 5 tranquilo? e vou isolar uma das letras aqui está tranquilo mais passar pra lá menos justíssimo, hein? concorda no meio? honesto? vou fazer a mesma coisa aqui eu acho que o bom de isolar é esse y porque se eu for isolar o x o 2 está multiplicando passa da fração e fração não é tão legal então eu vou isolar o y vê se tu concorda comigo a gente tem a mania de isolar pra esquerda vai dizer perde essa mania que isso vai te consumir tempo com o passar do tempo vai consumir tempo né anos pra frente aí vai ver que às vezes vai estar perdendo tempo só porque tu ficou com preconceito de isolar na direita pode isolar na direita porque depois se tu não gostar da letra na direita tu copia o contrário né afinal um lado é igual ao outro senão igual não tem lado lembra? tranquilo? foi difícil a primeira parte? não não dá pra dizer agora olha que legal eu vou fazer uma tabelinha x e y e vou fazer aqui uma tabelinha também x e y se eu fiz essa tabelinha quer dizer que eu posso chutar valor pra x e calcular o de y concorda comigo? certo? olha o que eu vou fazer então primeiro eu fiz isolei a letrinha e isolei a letrinha agora eu vou fazer a tabelinha então essa técnica é um pouco mais elaborada isola a letrinha faz tabelinha vamos ver como é que faz a tabelinha minha mãe mandou que eu adoro zero zero é bom minha mãe é um eu adoro um também dois também é um livro legal certo? eu não vou chutar um milhão quando me arrumar eu vou chutar um livro pequenininho com parte de um livro zero dois menos zero dois não me assusta dois menos um um dois menos dois zero foi difícil fazer a tabela isola a letrinha faz tabelinha isola a letrinha faz tabelinha chuta números legais aqui pra mim ó cinco duas vezes cinco dez mais cinco vou chutar zero duas vezes zero 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 mais cinco vai dizer que o númerozinho não foi melhor então tu nunca vai chutar dez, vinte tu sempre vai chutar zero, um e dois é número legal menos um é um número bom também que é pequenininho concorda comigo? certo? tu sempre vai chutar números pequenininhos então só pra galera lembrar que dá pra chutar o número negativo menos dois vamos ver duas vezes menos dois menos quatro mais cinco um ó que legal certo? vou chutar o zero não precisa ser em ordem também, tá? duas vezes zero 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 mais cinco cinco vou chutar o um é sempre legal duas vezes um mais cinco parabéns tudo bem? até agora a gente fez alguma coisa complexa? alguma conta grande? nada vocês lembram o nome que se dá? eu como o camarão é o dono da renda aqui do colégio sempre que eu preciso de uma renda vocês sabem eu uso a lâmina daquele idade ó aqui vocês conhecem aquele plano plano é assim? plano cartesiano já ouviram falar em plano cartesiano? é o eixo x uma linha horizontal chamada de eixo x putz devia ter tirado essa aula por aqui aí a lâmina não cai que é a régua não é problema vamos tirar também o Arnaldo não está mais aí a gente não vai lá pronto apresento a vocês uma revolução na matemática de 1500 e pouco introduzida por um francês chamado René Descartes por isso que esse plano é chamado de plano caro muito obrigado plano cartesiano eixo x e eixo y eles tem até nome o eixo das abcissas o eixo das ordenadas eixo das abcissas o meu professor é chamado de eixo das abcissas para ele não esquecer que era o x nunca mais esqueci na minha vida nunca mais abcissas ele falava fixou e esse aqui é chamado de eixo das ordenadas ordenadas eixo das abcissas eixo das ordenadas tu acredita que uma ideia de um matemático filósofo de 1500 e pouco até hoje é usado 2013 até hoje é ensinado nas escolas tamanho um poder dessa ideia cara observe que é o ângulo de que ângulo do silêncio aqui tu conhece? 90 graus famoso ângulo reto então o plano cartesiano é sempre assim é sempre o eixo x na horizontal e o eixo x a vertical na China no Turco-Homedistão em qualquer lugar as crianças sabem assim plano eu adoro esse nome Turco-Homedistão plano cartesiano por que cartesiano? parabéns garota só isso é o suficiente para me deixar orgulhoso perceber que cartesiano vem de Descartes se escreve Descartes mas em francês não se pronuncia o S então é Descartes René Descartes grande gente agora olha só galera esse plano cartesiano para ele ficar perfeito nós teremos que ter uma régua aqui no eixo x e no eixo y aí eu poderia pegar um tamanho e dizer que aquele tamanho vale 1 aí eu poderia escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a esquerda então menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 tá bom e aqui para cima 1, 2, 3, 4, 5 e para baixo menos 2 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 beleza ó vou botar as marquinhas aqui ó para ninguém se perder e para não avacalhar com o meu desenho eu não vou sair escrevendo 1, 2, 3, 4 porque vai poluir eu vou escrever só o 5 1, 2, 3, 4, 5 tu concorda que o cara olhando isso ele por conta própria defende que ali é o 1 ali ou 2 ali ou 3 tudo bem e não fica poluído com muito número tranquilo? 1, 2, 3, 4, 5 menos 5 olha que eu estou correndo um grande risco fazendo isso tudo na mão com vocês né porque se eu errar qualquer um daqueles tamanhos pode arruinar a minha solução eu estou confiando no meu conceito deixa eu até ver uma coisa ó tá bem padronizado ó eu estou confiando que tá bem legal vocês viram eu usei uma unidade de dedal pra poder achar o 1 aqui certo? 1, 2, não, não não vai poluir 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 opa menos 5 é assim no mundo inteiro não é o senhor? é pra direita do eixo x é positivo pra esquerda é negativo pra cima é positivo pra baixo negativo mas olha só quando eu isolei a letrinha e fiz tabelinha olha o que aconteceu aqui ó 0, 2 o René Descartes percebeu que fazendo um plano nós poderíamos pegar uma equaçãozinha como essa e transformar em um desenho fazer uma tabelinha com números e fazer um desenho olha que legal fazer esse desenho 0, 2 cadê o 0 do x? bem no eixo bem no eixo bem no eixo isso no eixo y por isso que o eixo y também é chamado de eixo 0x apelido justo né? por que que o eixo y é chamado de eixo 0x? porque ele passa bem no 0 do x nome justo pra caramba 0x qual é o apelido do eixo x? claro 0y por que que o eixo x é chamado de eixo 0y? o 0 do y tudo bem pra vocês? então o 0 do x está aqui e o 2 do y o 1, 2 está aqui tu concorda que aquele pontinho que eu fiz ali representa isso aqui? vou até chamar ele a só pra tu saber que eu estou falando daquele cara ali tudo bem? 1 e 1 vou fazer uma pontilhada no 1 do x vou fazer uma pontilhada no 1 do y vocês concordam que essas pontilhadas que se cruzam aqui são 1 do x com 1 do y? esse eu posso chamar de ponto? e esse aqui então vai ser o ponto? sim 2 pra x está aqui 0 do y bem aqui não é? olha lá o número do cara então uma pontilhada está no 2 do x a outra pontilhada está no 0 do y onde as pontilhadas se cruzam é o ponto c olha faz uma observação em relação a esses pontos a, b e c eles estão formando uma? uma linha uma reta e se não estivessem formando uma reta é porque tu errou porque toda equação do mundo que tem x e y se o x e o y estiverem elevado a a tabelinha que tu fizer com essa equação e botar no plano tem que dar uma reta se não der uma reta tu errou e mais ninguém a equação de primeiro grau quando colocada no plano cartesiano sempre gera uma nunca se esqueçam disso agora se eu botar um ao quadrado aqui no 2 que ele esquece a reta já não mais gera mas tu viu que legal esse método gráfico cara eu transformei uma conta num desenho este desenho representa esta conta concorda comigo? me ajudem a fazer então o desenho da outra reta vou fazer a corda em outra cor como é que eu vou descobrir onde é que está o ponto o menos 2 1 vamos lá pontilhada no menos 2 do x não foi assim que eu fiz? concordas que essa pontilhada que é infinita ela está sempre no menos 2 do x? safadinha foi pra direita chorou um pouquinho 1 do y quem é o 1 do y? está aqui nessa pontilhada que eu estava usando já antes concorda comigo? vocês conseguem perceber que esse ponto que eu vou chamar de ponto d é o menos 2 do x e o 1 do y? menos 2 do x com o 1 do y ponto d tudo bem pra vocês? vamos chamar de ponto 0,5 0 pra x eu sempre fico confuso onde é que está o 0 do x está bem no no eixo y que é que tu fale que é que tu fale bem no eixo y por isso o apelido dele tá? então bem no eixo y obrigado aí 0 e 5 1, 2, 3, 4 5 está aqui o ponto e ali está o ponto e tudo bem pra vocês? último ponto 1 e 7 1 pra x caramba ficou além do que eu queria 6, 7 tudo bem pra vocês? este é o ponto do f engraçado esses pontos ficaram tão bonitinhos usando um do ladinho do outro a mesma distância por que esses pontos estão assim e o outro já está lá mais perto um está mais longe ou está mais perto? aqui eu usei 0 tudo na ordem não foi? a distância entre 0 e 1 é uma unidade a distância entre 1 e 2 é uma unidade daqui pra cá cada distância duas unidades e aqui uma está vendo? dois pontos ficaram distantes e os outros juntos então também é bom fazer tudo alinhadinho porque fica mais fácil de reconhecer mas eles estão alinhados na mesma reta? ou isso é um ótimo sinal? concorda comigo? porque se estivesse desalinhado errasse por que toda equação de primeiro primeiro grau o que significa equação de primeiro grau? o expoente é sempre o primeiro grau sempre que eu for fazer uma tabelinha e for fazer o desenho tem que dar uma reta sempre vou ligar ponto agora brincadeirinha de ligar ponto observem que eu estou fazendo tudo na mão tudo na raça não tem sacanagem nenhuma não não estou te sacaneando meu querido vocês concordam que essa reta rosa representa esta equação? vocês concordam que a reta laranja vocês viram nasceu na frente de vocês representa essa? posso até chamar essa de r se eu quiser e a outra de s para ficar elegante e quando eu te pedi para resolver o sistema de equações eu não queria algo que fosse verdadeiro tanto para uma quanto para outra ao mesmo tempo? mas no gráfico não tem um ponto que pertence às duas ao mesmo tempo? vamos ver que ponto é esse? vamos pegar aquela região ali onde elas se encontraram e vamos ver que ponto é esse? toi, toi, toi toi, toi toi, toi, toi que ponto é aquele ali do x? não, menos 1 quer para a esquerda? que ponto é aquele ali do y? 3 e quais eram as soluções antes? vocês viram que eu fiz um desenho e ao olhar o desenho com calma eu achei a resposta da conta no desenho que bacana a quarta técnica e essa técnica é ninja mutante power plus vamos só revisar como é que é a técnica isola a letrinha faz faz tabelinha isola a letrinha isola a letrinha duas vezes porque tem duas equações feita a tabelinha tu pega cada um daqueles numeros vai faz a pontilhadinha ponto, ponto, ponto e marca ponto cada tabela vai gerar os seus pontos depois tu faz o que com os pontos de cada tabela? faz uma reta onde as retas se encontram é a solução é a resposta onde as retas se encontram certo? beleza? essa é mais trabalhosa mas ela é meio mágica como assim? foi o filho da mãe que percebeu que através de um desenho com contas pequenas tu poderia simplesmente ir lá e através do resultado do desenho encontrar a resposta então ali está a solução eu ainda poderia usar outras técnicas tem mais duas que futuramente eu poderia te ensinar a regra de Kramer e o escalonamento de matrizes só que infelizmente é uma matemática um pouquinho mais pesada que só no ensino médio eu vou poder ter o prazer de ensinar certo? mas olha que legal o ser humano é um bicho doentio como é que ele inventou tanta técnica para resolver a mesma coisa mas é porque as técnicas foram se mostrando necessárias cada uma no seu tempo e vocês em 2003 tem que aprender tudo bom galerinha a tua tarefa vai ser assim muito mais simples que isso a tua tarefa é bem bomba é porque amanhã eu tenho que corrigir já os exercícios eu só quero que tu arrisque lá na página lá na página 61 eu quero que tu faça faz tudo aí página 61 tudo bobagem tudo bobagem e sol muito obrigado muito obrigado bota esse vídeo claro mas eu te confesso que eu estou um pouco atrasado mas assim as perguntas que ela faz 61 é tudo bobagem nem a ver com a aula toda mas logo logo esses vídeos vão estar na